Ele pediu pra eu entregar o celular no presídio. Você consegue sentir medo? Você tá sentindo que você é forte. Tô sentindo a minha gastrite. Eu também não posso ser abandonada, prefeito. Doutor, o senhor está mesmo muito novo pro negócio. Seu José, põe na Rádio X. Pá, já, doutor. Ah, porra nenhuma. Doutor Oscar. Doutor Oscar. São Paulo é outra coisa. Não é exatamente amor.